Aí, pega a sessão, eu vou fazendo meu freestyle na minha condição Porque cê sabe no freestyle é disciplina O que você tem muito não é rima, cê tem muito é melanina Então pega a sessão, moleque do meu free Eu vou fazendo meu freestyle aqui pra interagir Você rima meio assim, o verso meio brown O preto desse jeito absorveu até o calor do sol Pega na sessão, moleque, então pega a sessão Eu vou puxar o freestyle agora na gastação Porque cê sabe mano, no freestyle Então cê sabe que agora eu vou chegando o animal no baile Entende que aqui eu tô tranquilão, fique físico A sua cara hoje entra em atrito com o chão Pega na sessão, moleque, cê sabe no meu free Eu vou fazendo meu freestyle pronto pra interagir Aí meu mano, eu vou pra majaé A sua cara hoje vai ficar mais pra dentro do que majaé Então cê sabe, meu mano, a rima revigora A sua cara é pra dentro, mas tua inveja é pra fora Mesma rima, mesmo assim Se falou de pra fora, na adrenalina pra fora Fica o saco do meu avô quando te palmeia na esquina Essa é a visão Ei almirante, eu tô tranquilo E o bagulho é muito doido, se ligar que cê é calmo Almirante 34, mamador de avô Acha que eu não tô ligado Peraí Cê sabe que aqui eu sou de um MC Yau, 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 yau Cê acha que eu não tô ligado que tu tá esperando chegar o Natal Cê sabe do bom velhinho Tá esperando ele tranquilinho Eu tô ligado, mano Tais pensando no bom velhinho com a boca babando Ô, safado, mano Pensando no coroa, tá com a boca pingando Não adianta você ficar rindo lá, Almirante Sei que tu gosta dos velhos Não gosta de gestão, hein Ô, meu bicho Tu não me lembrei nisso? Ah, eu tô chapado, tem problema Yau, 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 vem geral, véi Vem geral, véi Vem geral, véi Vem geral, véi Bicho, chamou Pelé pra conversar Falou Pelé, já vou voltar Pelé falou, qual foi do caô? Tu falou, peraí, vou falar topo Vou explicar o porquê Eu sei que você quer saber Ele falou o que que aconteceu Você falou, seu avô me chamou Também não entendi, não sei o que aconteceu Eu vou, ele vem, me presta seu dente rapidinho Que eu tô indo Mas espera, marca dez minutinhos que eu tô ouvindo Aí Pelé falou, Almirante, você é um cara feio Você pegou o dente de Pelé pra poder mamar o avô de Pelé Até agora o dente que não veio Aí eu fico até pensando por que você fez isso Por que que você tá fazendo isso no improviso Por que que você tá sendo um escroto E por que que você tá talaricando a voz dos outros Esse bagulho é legal, cê sabe mano Se é Miss Johnny, vou chegar seu mano Rima aí Aí meu mano, olha só Eu vou puxar o freestyle pra cê ver que cê é o pior A sua blusa, mano, tranquilão É literalmente a sua cara Porque ela é cor sim, cor não Então cê tá vendendo meu frio Eu faço meu freestyle, você sabe agora que cê vai cair Moleque sabe que eu sou competente Tu que chamou Pelé, Pelé vem cá que eu vou te devolver seu dente Então pegou no free, moleque na sessão Então cê sabe que eu puxo aqui, tranquilão Pra você mano, que inteligente Eu puxo no freestyle tipo assim, meu mano até com o oriente Essa é pra quem desacreditou E o dente do Pelé na roda, o Jonah que já roubou Pega na visão, meu mano adrenalina O seu dente é pra fora, e o seu chifo acima Cê tá de sacanagem, meu mano no meu free Eu faço meu freestyle, na moral, AMC Olha só, meu mano da fé Você falou só que quem destrói a sobra da sua mina Que é Pelé Você sabe, moleque no freestyle Como é que eu vou seguir na minha rima Sempre aqui no detalhe Cê sabe, olha o que que aconteceu Vai assumir o filho igual o Jefim, olha que o filho não é seu Almeirante Direto Johnny Almirante Vai pedir Quem acha que jogando esse primeiro e segundo round Almirante foi o melhor barulho, mão pra cima Quem acha que o campeão de hoje MC Johnny faz barulho aí MC Johnny MC Johnny MC Almirante Barulho KKV terceiro round Solta aí DJ Aqui Aí 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 Tem que pedir 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 Com vocês, vamo lá Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sonha Mas isso é roda cultural, po Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sonha Isso é roda cultural, isso é batalha do tanque Hoje você perde o título, o Pará que é Almirante Então pega a sessão, eu rimo tranquilo Como é que eu passo o meu verso e aqui eu te aliquilo Eu perder título pra você, aliado? Acorda, tá sonhando, viado? É possível Eu perder pra tu, incrível Nunca desista do seu sonho nesse meu improvisado Que eu te mato, que eu não sonho Porque eu sonho acordado Então pega a sessão, eu mando trocadilho Como é que eu te mato com o meu dedo no gatilho? Tá certo, não desiste do seu sonho, aliado Só que o seu céu da padaria foi de ontem Então tá mofado Infelizmente, hoje tu vai perder pro Johnny Porque eu tenho 300 dentes Tá mofado o menor, você é mago e vão graveto Johnny que tá aqui mofado, esse é o Paul Rangel Preto Cidade só que eu mando, você não entende isso Eu chego e eu te mato, esse é o talento Ficou mesmo Eu sou o Paul Rangel, eu vou andar de moto Vou explodir sua cidade, fazer pose pra foto Eu sabe que eu sou Johnny MC Isso aí, retrato Ei, de onde saiu? Olha só meu mano, o que eu vou te dizer Só que esse é o episódio que o Paul Rangel Preto aqui vai morrer Então cê sabe mano, entende o Transformers Juntar todo o seu gente aqui em moto Eu vou andar de avião com a bomba, depois solto Suave, no próximo episódio eu volto Ei meu mano, aqui em 30 Se morrer eu vou te falar, rende porra, revés né Olha só meu mano, largo o medo Soba bomba de Hiroshima, bateu na cegarapura e cê pra dentro Então cê dá pra lá, porque aqui cê não aguenta Como é que no freestyle Johnny MC se aposseu? Eu entendi o que tu tá dizendo Também bateu no saco do meu avô e tua boca saiu tremendo Rapaziada, eu vou pedir na humildade mesmo Faz barulho pra batalha, aê Batalha foi foda, a responsa é de vocês Jogando o terceiro round Quem acha que o Johnny merece ser o campeão? Barulho e mão pra cima Quem preferir as rimas do Almirante? Barulho e mão pra cima Pra marcar mesmo, Almirante Johnny Boa! Boa!